Fala rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo no mapa agronópolis, mano Hoje vai ser muito bacana, um vídeo muito da hora, vocês vão curtir pra caramba Hoje a gente vai estar fazendo o plantio do sorgo, né, no nosso campo 8 Então vai ser bem da hora, bem interativo, vocês vão curtir rapaziada Tô sozinho hoje novamente, né, não tem problema não, cara, vamos meter ficha assim mesmo E rapaziada, primeira coisa que eu vou fazer, guardar nossa coletadeira, né Tá na lavoura aí, cara, a gente comprou ela ontem, quem não conferiu o vídeo aí de ontem Corre lá aí no canal, vocês já estão no canal, mano Corre lá rapaziada, assista o vídeo de ontem que vai estar muito top, hein A gente comprou essa coletadeira top pra caramba, uma TC5090, muito bacana Rapaziada, plataforma aí de 30 pés, então é uma baita de uma plataforma, mano Show de bola Mas vamos subir aqui então, rapaziada, já vou deixar ela aqui então, guardadinha no nosso galpão, né É, a bicha aqui sobe, mano, ela tem força, você é doido, mano A bichona aqui é taura, mano Bora lá rapaziada, eu só não sei como que eu vou guardar essa nossa plataforma, hein É, antes, com a SLC, a gente conseguia guardar a plataforma, pois ela era pequena, né Então a gente conseguia colocar ela ali de boa Agora já não dá, eu vou ter que talvez colocar um barracãozinho, cara Eu não sei se tem objetos colocáveis aqui no mapa, deixa eu ver como é que tá funcionando aqui É, currais, micelanja, galpões, é, tem esse daqui, ó Mas esse daqui seria o mesmo desse dali, né rapaziada Ó, esses dali são três em um só, é, não adianta, né É, esses aqui são muito, muito grande É, cara, eu acho que vai ter não, hein É, micelanja, acho que tem não É, não vai ter não Vai fazer o que? Não, 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 rapaziada Eu vou tá deixando aqui então, por enquanto, a nossa plataforma, né Cara, eu acho que vou deixar a coletadeira aqui mesmo, rapaziada Porque em breve a gente vai ter que colher o feijão Então, né, já vai tá no, no, no stick, né rapaziada Bora lá, mano, vai ficar a noite em breve, cara A gente tem que acelerar É, qual trator que tá aqui? É, deixa eu ver Nossa, mano, é bem o trator de plantio, hein Bah, véi Esse daqui tá muito longe Deixa eu ver aqui se tá muito longe Só vou dar um redefinido nele, hein Nossa, tá longe pra caramba, mano Deixa eu dar um tab aqui, pera aí Ah, qual implemento o caminhão aqui, ó Beleza Deixa eu já tirar aqui o mapa Deixa eu, eu já vou subir aqui Já vou catar a plantadeira, rapaziada Porque eu vou ter que fazer uma mudança na plantadeira, tá Pra gente poder fazer o plantio do sorgo Deixa só eu fazer a redefinição, né Redefinir Ok, beleza Tá aí, rapaziada, tá aí Deixa eu de bola, mano Bora lá, então Tinha que ter dado uma lavada na miserável aqui, rapaz Tá bem sujo Né, a gente plantou aí O resto do feijão aí na chuva A gente sujou bastante o nosso trator Infelizmente, né Não dá nada, né Vamos trabalhar aí Depois a gente arruma, né, mano Bora lá, mano É, eu vou tá fazendo a mudança assim aqui Rapidão, rapaziada Rapidão, lá mesmo É, desengatar aqui É, vamos lá, né Deixar o trator ligado ali mesmo Vou consertar já, né Porque a gente já trabalhou bastante com ela Configurar Vamos botar pra seis linhas, rapaziada Por quê? Porque a gente vai Não é que a gente gasta aí um pouco, né A gente vai fazer o plantio do sorgo, mano Então como o sorgo já aí Já de plantar de 45 e de 90 Vou plantar como se fosse milho, né, rapaziada Aí, ó Tá bacana Tá configurado Já tá no ponto aí De colite, não De plantio, mano Tá no ponto de plantio Deixa eu já selecionar a semente aqui Sorgo E bora lá, né, rapaziada Plantadeira já tá Configurada Prontinha pra uso Prontinha pra serviço Bora lá Fazendo aquele talento Na lavoura, hein Vamos plantar Bacana, mano Vamos ver se vai render Nosso serviço A colheita rendeu, hein Rendeu depois que a gente pegou A nossa TC, né Mas vamos ver se vai render agora Com essa nossa plantadeirinha aqui, mano Vamos ver o que vai dar aí, ó Eu já vou entrar aqui Plantando por aqui mesmo Não dá nada Né É... Deixa eu só retirar aqueles Esses trem aqui, ó Vamos arrancar fora daqui Jogar lá Também Isso aqui pertence à madeira Quando a gente for mexer, né E bora lá, mano Eu vou tá plantando aqui, então É... Com isso aqui que eu tenho mesmo Depois, ó Já entrei plantando já O nosso sorgo, né Depois eu vou... Eu vou tá plantando aí Plantando não Buscando semente Pra plantio, né, cara Agora que acabar Bora lá, rapaziada A gente tá aplicando aí Fertilizantes, né É... Já tamo corrigindo o nitrogênio aí Porque acho que vai precisar mais Nitrogênio É... Pro sorgo Vamos ver como é que tá Ocendo a questão de uso aqui, rapaziada A gente tá aplicando 518 quilos por hectare, cara É bastante, né, rapaziada Bastante fertilizante aí Tá no automático Fertilizante mineral Vamos ver aqui no mapa agora É... Tá bem feio a situação, hein Tá bem feio a situação Pro sorgo Tá feio, mano Tá... Corrigi bem aí Eu acho que vai bastante fertilizante Vai mais fertilizante do que semente, hein, rapaziada Vai mais fertilizante do que semente Mas não dá nada Bora lá, rapaziada Iniciar esse plantiozão bacana Aqui a gente já terminou a colheita ontem Vamos dar aqui nesse plantiozão, né Lembrando que eu vou terminar esse plantio Na live, na Twitch, cara Então... Todos os dias de noite Se tudo der certo Eu vou tá fazendo live lá na Twitch Eu vou tá fazendo a primeira gravação aqui E... O que sobrar do serviço Eu vou fazer na live na Twitch E lembrando, rapaziada Que se eu não tiver serviço E eu for fazer a live Eu vou tentar fazer nesse mapa Fazendo missões, beleza? Então eu não vou trabalhar Dentro da sede da fazenda É... Por questão que eu quero Trazer tudo no vídeo, né Pro canal Mas eu vou tá trabalhando É... Em missões Então eu posso trazer missões de colheita Eu posso fazer missões de... De... De pulverização De plantio Não sei se tem, né Mas eu posso fazer bastante missões, rapaziada Então isso aqui eu acho que vai ser bacana, né Eu posso aproveitar bastante aí É... O tempo que a gente tem lá na Twitch Pra gente fazer esse tipo de conteúdo, né, mano Então... Fica a dica já Se vocês verem que a gente já tem bastante dinheiro aí Do nada, né É... Eu vou tá fazendo bastante coisa lá na Twitch, mano Então se você quer seguir lá Quer... É... Ver o que a gente tá fazendo Como a gente tá crescendo, né É... Acompanhar bem certinho a gente aí Então... Vocês pediram A gente atendeu, né E é isso aí, rapaziada É isso aí, mano Tamo... Com... Lives na Twitch Muito bacana, rapaziada E, rapaziada Em breve vai tá entrando Mais um participante novo no canal Né É... Um cara bem... Bem gente boa aí Ele vai tá ajudando muito a gente aí, né É... No Farm 22 Então ele vai ajudar a gente muito no Farm 22 Farm 22 Deu sono, não sei porquê Aqui, ó Não tô com sono Acho que é costume, rapaziada É... No Farm 22, cara Eu não tinha ninguém pra gravar, mano Então... Eu tava bem... Bem... Sei lá, mano Tipo, meio tristão, assim Porque eu queria alguém pra gravar E eu não tinha, mano Eu ia ter que fazer sozinho É... Os vídeos lá no Farm 22 Porém... É... Esse companheiro já apareceu aí É... Mandada de Deus O cara vai ajudar a gente muito aí pra caramba No Farm 22, mano E é isso aí, rapaziada É... Lembrando também Quero comentar uma coisa aqui com vocês É... Eu li nos comentários, rapaziada Que... Vocês tão pedindo muito aí Pra mim chamar o Fabinho, cara Deixa eu só voltar aqui, rapaziada É... Eu não quero deixar nenhuma falha aqui Deixa eu erguer a minha plantadeira E começar de volta embaixo Pera aí É... Eu tava lendo os comentários hoje aí E vocês... Três pessoas aí, né É... Pediram Pô, chama o Fabinho Rapaziada Não adianta só eu Vocês comentarem aqui no meu vídeo, mano Entendeu? É... Isso não depende só de mim, mano Não depende eu querer trazer ele E ele não querer participar, rapaziada Então não tem o que fazer É... Então não adianta Vocês só comentarem aqui no meu vídeo, rapaziada Tem que ter comentário nos dois... Nos dois canais Né... Quem sabe assim Vocês conseguem trazer a equipe de volta, né Rapaziada Então... Sei lá, mano Eu não tenho mais contato com ele Então não consigo mais conversar com ele Então seria impossível Eu... Não seria 100% possível, né Mas eu... Medo de comunicação com ele Eu não tenho mais, rapaziada Então... Eu fui bloqueado Então não tem o que fazer, né Mas enfim, rapaziada É... É só comentar mesmo aí Porque eu tava lendo aí os comentários de vocês E já pra deixar dito aí pra vocês Beleza, rapaziada E é isso aí, mano Plantilzão maroto O cara tá muito lindo aqui O cara é muito da hora mesmo Tô curtindo demais esse mapa Essa ambientação aqui do mapa, cara Tá lindo demais, cara Aqui esse... Esse plantil do sorgo Olha que top, rapaziada Cê tá doido, hein Vou até bater umas thumb aqui, ó Vou tirar umas prints aqui, ó É... Aqui não vou, né Eu vou tirar a print aqui, ó Olha que linda, ó Top pra caramba, hein Já vou ligar a lanterna aqui Vou fazer mais uma aqui Só pra gente ter mais ou menos um... Um estilo de thumb, hein Bora lá, rapaziada Tô ansiosão aí pra gente fazer Nossa colheita de feijão, cara Pra ver o que a gente consegue de... De grana aí Pra ver se a gente já consegue comprar um chupinho, hein A gente consegue comprar uma bazuca, rapaziada A gente vai precisar de uma bazuca agora Com essa colheitadeira grande aí Vai ser muito útil uma bazuca, hein Então a gente já comprou aí a colheitadeira É... Que a gente queria É... Então vamos comprar agora a bazuca, né Eu já vou ligar a luz aqui Não sei se eu vou ligar as duas Vou ligar só uma por enquanto É... Vou tá comprando a bazuca, cara Porque a bazuca a gente precisa muito em breve, né, cara Aí, ó Tô deixando o file novo, mano Eu vou ter que plantar na câmera externa aqui, rapaziada Porque a bazuca a gente vai usar muito aí na colheita É... Eu vou precisar muito aí mesmo Eita Que que tá dando, rapaziada Eu começo a... Eita, tá enrosquendo a árvore, mano Poxa, velho Ô, coisa de louco, hein Agora que eu tava concentrado já aqui Conversar com vocês Acontece uma coisa dessa Deixa eu tentar pegar aqui, ó Aqui Puxar Acho que agora vai, hein Ah, vai nada, mano Pô, sacanagem Eu não sei A plantadeira não tá enroscada em nada, rapaziada Eu não sei o que que tá bugado aqui, né Mas tudo bem Bora lá, mano Bora lá, bora lá Seguindo o assunto aqui, rapaziada É... A gente vai precisar muito aí do chupim É... Uma bazuca Porque agora vai aumentar a nossa área de colheta, né Então, como a gente já tem uma colheitadeira bacana É... Provavelmente agora eu vou tá comprando uma bazuca Depois da bazuca eu vou ver Um pulverizador Aí... Deu som de novo Sacanagem, hein É... Depois do pulverizador eu vou ver uma plantadeira, rapaziada Por que que eu não vou pegar a plantadeira antes? Cara, a plantadeira eu acho que pra nós aqui estaria bom até Tá pequena se for ver Mas não tá tanto também, né Tá... Dá... Dá de a gente plantar bem de boa aí É... Ficar bem tranquilo, mano Então... Sei lá Eu tô... Eu... No meu ponto de vista A plantadeira não é... O... Não é... A gente tá precisando já, já, já agora, né Mas, tipo, pulverizador A gente tá precisando, né As outras coisas a gente tá precisando muito, rapaziada Depois disso a gente vai evoluindo devagarinho Vai comprando a plantadeira um pouco maior Né Vai comprando aí umas coisinhas maiores É... A gente já conseguiu pagar a nossa dívida no banco Graças a Deus Né É... Tamo zerado Sem dívida no banco E se eu emprestar dinheiro É... No banco eu vou tentar pagar, rapaziada Beleza Então eu vou tentar sempre pagar aí, né É... Pra não acumular É... Dívidas, né, rapaziada Não quero acumular dívidas aí no banco Pra gente não poder vencer e pagar depois Claro, o juro é muito alto E cobra por dia, né Aqui no farm, rapaziada Então Cada dia que passa o juro aumenta E já vai ser descontado, né É descontado o juro aí Cada dia que passa Mas enfim É isso aí, mano Não tem muito o que a gente É... Declarar aí, né Vamos só meter bala aqui no plantiozão Olha que top, hein Plantando aquele sorgão Com espaçamento de milho Eu acho que aqui é de 90 É 6 linhas aqui Pelo jeito que eu tô vendo aqui, ó 6 linhas E nós vamos ter Um grande trabalho pela frente, rapaziada Porque... Cara, eu não sei porque eu tô tendo sono Sendo que eu não tô, velho Isso que eu fico com o pé da vida Porque, rapaziada É... Pra quem não sabe aí Eu tô plantando esse sorgo Pra gente fazer silagem, tá Então... Eu não sei se eu vou fazer totalmente a lavoura de sorgo em silagem Ou se eu vou colher parcialmente Porque eu não tenho plataforma de milho ainda Pra nossa TCE Então... Não surgiu nada de cultura de milho ainda Ou... Sorgo Ou alguma coisa do tipo pra colher Então... É... Eu tô plantando sorgo pra fazer silagem Talvez eu faça todo ele em silagem Vamos ver como é que vai ser É... Aí como é que vai ser No decorrer dos vídeos, né É... Mas eu creio que a princípio seria apenas isso, né E vamos ver se vai dar um lucro bom, rapaziada Se der um lucro bom aí De... Pra silagem Né... A gente vai vender É... A gente vai fazer uma rotação de cultura Depois a gente planta de volta, né É... Em breve, em breve Eu quero começar a estar investindo aí, rapaziada Nos equipamentos pra colher aí, tá Do arroz Então eu quero estar trabalhando com arroz aí É... É... Provavelmente pra não ter Aquele transporte de máquinas Pra lá e pra cá Toda vez que a gente for colher Talvez... Vamos ver conforme for o tamanho do campo Eu vou estar construindo barracões E deixar as máquinas perto dos campos mesmo, né É... Pra ficar mais fácil Pra... Pra tu poder trabalhar Porque... Provavelmente eu vou comprar uma colheradeira com esteira, cara Um trator com esteira Sei lá Vamos ver, né, rapaziada Aí, ó Tá ficando noite Cada vez mais noite Plantio aí, noturno E é isso aí, mano Bora que bora Vamos acelerar aqui Já vou vindo aqui Já vou vindo aqui na câmera interna A visão tá bem bacana aí, ó Vou tirar o Hood Hider Tá top pra caramba É... É... Essas nuvens aqui, rapaziada Nossa, mano Tá muito linda, hein Certo, tá doido, mano Tá top pra caramba Eu queria que vocês tivessem a visão que eu tenho aqui com o mod gráfico, cara Mas... Eu não sei porquê É... Mas a visão que eu tenho com o mod gráfico não sai no vídeo, mano Não sei porquê, rapaziada Não sai É... Eu queria que saísse pra vocês verem, cara Tá muito lindo, mano Tá muito lindo, velho Pode ser que acho que saia e eu não perceba também Sei lá Mas é que... É... No meu celular eu vejo assim Parece que o vídeo já tá diferente, né Pode ser por causa de cor Monitor Sei lá, mano É isso aí, rapaziada Eu vou tá terminando aqui essa segunda volta E já vou começar a fazer os talhões, rapaziada Vou atorar no meio, fazer o talhão Indo e voltando, né É... Deixa eu ver como é que eu tô aí Tô com 53% de... 52% de fertilizante e 39% de semente, né Tá mais ou menos Dá pra gente plantar mais um pouco ainda, né Antes de acabar Aqui já tá escurão Já vou ligar as duas luzes, né Vamos já plantar bem de boa aqui Já tá mais escurão É isso aí, rapaziada Fazer a curvinha aqui Vamos ver aqui na câmera externa Na câmera externa eu não enxergo quase nada, hein A gente não enxerga quase nada aqui, mano Na veradinha do mato aqui Esperamos que não venha demais aí, né Estragar o nosso sorgo Na verada, hein É... Quando eu morava com o pai, rapaziada A gente plantava um terreno lá Plantava milho, parcelagem É... Na verada de... Assim, na verada do milho Na lavoura era uma sanga, né Então... A gente plantava ali até A determinada área Perto da sanga, né E, cara Sempre a gente perdia semente Fertilizante lá Ou a sombra não deixava Se desenvolver a planta Ou se ela se desenvolvesse Macaco, rapaziada Daquele miquinho Os macaquinhos, sabe, rapaziada Os miquinho que a gente tem Na... No meio do mato É... Aqueles miquinho vinham Eles roubavam a espiga, rapaziada Eles catavam a espiga pra comer Comiam toda a espiga Tinha uns Que... Que deixavam a espiga lá mesmo Comiam, só descascavam Comiam em volta, cara Papagaio também Os papagaio comiam todas as espigas no pé Então... Nós perdia bastante, cara Perdia bastante mesmo aí, né Mas fazer o que, né, mano Os bichos aí Eles precisam comer também, né, mano Então... É... Isso aí é delay Vamos fazer a volta aqui Aí... Vamos alinhar mais ou menos aqui Assim, naquela árvore Vamos baixar a plantadeira E dale, né, rapaziada Vamos embora, mano Vamos quase encerrar o vídeo por aqui Já... Tamo quase finalizando o videozão Né... É... Eu não vou passar esse tempo aqui, não Vou deixar ali de noite aí mesmo Pra gente finalizar o vídeo assim Com o plantio noturno Beleza? É... E é isso aí, cara Isso aí A live eu vou terminar esse plantio Deixar terminado esse plantio Vou terminar De fazer O pulverizamento A pulverização lá naquela lavoura No campo 80 Pra gente ganhar aquele espila Se não me engano Acho que é 24 mil É... Reais que a gente vai ganhar Então é bastante dinheiro, né É... 24 mil aí Ajuda pra caramba E... Depois disso Provavelmente Eu tava de olho De pegar Uma colheita, cara Uma colheita de soja Deixa eu abrir aqui o mapa No campo 13, rapaziada Lá no campo 13 É... Pra lá de cima ali Da... Da Copacol Ali, ó É... Não, é Calpak Não Copacol Oxe, essa ideia É... Na frente do campo 9, né Rapaziada Então eu vou tá dando Uma olhada aí Provavelmente Eu vou tá fazendo isso Aqui no... No vídeo lá no... No nosso videozão aí Na live, né Então corre lá, mano Lembrando que o link Da... Da... Do canal da Twitch Tá aí na descrição E o link Do nosso Facebook Tá na descrição também Eu atualizei os dois Porque perdi o meu Facebook Que eu tinha antes, né Foi hackeado E... É... Eu fiz agora ontem Então o nosso canal na Twitch Chega lá Corre lá E acompanha Que vai tá bacana Aí, rapaziada Então aqui no canal Os vídeos aqui da série Né Na Twitch Os vídeos aleatórios Né É... Na... Na... Na Twitch Seriam os mesmos vídeos Que tem aqui na série Porém A gente tá fazendo os trabalhos Que eu faria em off Né, rapaziada Então é... Vai ser bem mais bacana aí Pra vocês acompanharem Nós, né Rapaziada Deixa eu de bola Eu vou ajudar um... Um balão aqui, ó Eu vou erguer minha plantadeira Fazer um balãozinho Quase na hora de abastecer Mas eu vou deixar pra abastecer No vídeo No vídeo Na Twitch, hein Na live na Twitch Bora lá Baixando aqui a plantadeira Simbora, rapaziada Simbora, hein A gente tem bastante É... Terreno pra plantar Cara Tem muito terreno pra plantar ainda Então o serviço Tá recém começando, hein Cê tá doido Mas enfim, rapaziada Vou encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Já tá bem noitão Já no jogo, né Hashtag Sorgo Pra quem assistiu até final do vídeo Que eu quero ver Lota os comentários Conto com o apoio de todos vocês Rapaziada Amanhã 11h30 no canal Mais um vídeozão pra vocês Beleza, rapaziada É nóis Tamo junto Até amanhã Valeu, rapaziada Forte abraço a todos Que Deus abençoe a todos Conto com o apoio de todos vocês Amanhã, hein Valeu, rapaziada Tamo junto Família ForteGamer Valeu, rapaziada Fui